Música Na verdade eu quero falar um pouquinho de ensino à distância e mostrar quais são os desafios que nós estamos sofrendo em colocar um projeto novo de ensino à distância para a educação profissional e todo esse projeto está sendo realizado hoje numa questão que eu chamo de eu posso tanto para a equipe trabalhando quanto para os alunos que estão do outro lado e quero só contar para vocês rapidamente como é que esse eu posso se interiorizou em mim e como que eu transbordo isso para a equipe hoje está legal? Rapidamente, falando rapidamente eu fui cair no Cefete MG num vestibular para o curso técnico de eletrônica imagina, fui lá fazer o curso técnico obviamente fiz aquela prova maravilhosa e passei, não é isso? não passei um ponto, me tirou e eu saí chateado porque eu estava preparado para aquela prova e quando eu passei por aquele porte com escrito Centro Federal de Educação Tecnológica eu falei, eu não entrei aqui como aluno, mas eu vou entrar como professor e nunca mais eu olhei para o Cefete, você acredita nisso? fiz o meu curso de ciência de computação quando eu formei em ciência de computação todo mundo perguntando, o que você vai fazer? você vai abrir uma empresa? você vai tocar o seu negócio? você vai trabalhar em uma empresa legal? em uma empresa de alto escalão? o que você vai fazer? eu falei assim, eu não sei bem o que eu vou fazer a única coisa que eu dou certeza para vocês é que eu nunca vou ser professor eu detesto dar aula falei com sinceridade, com emoção até chorar, ficaram emocionados comigo poxa passou um mês de formado um amigo meu, muito amigo que era professor cara, tem oportunidade incrível para você eu falei, qual? concurso no Cefete eu falei, você está louco? nunca ele ficou ligando para mim buzinando na minha orelha acordava de manhã falando que eu tinha que participar do concurso estudei para o concurso passei na primeira etapa do concurso que foi logo dois meses depois e pior que eu estava achando o máximo porque eu não tinha título nenhum era formado em graduação a única medalha que eu tinha de goleiro de futebol da minha turma eu falei, o que eu estou fazendo aqui no Cefete, né? aí vem a parte trágica até aí, eu comecei a entender como que eu estava interiorizando o eu posso porque quando eu falei que ia fazer a prova eu fui fazer para passar dei tudo de mim mas na segunda etapa que era a prova didática que eu tinha que dar uma aula um dia antes vocês não sabem o que aconteceu enfrente o Cefete enfrente minha mãe sofre um acidente de automóvel vai para o CTI toda quebrada e eu três horas da manhã com ela no hospital ela consegue abrir o olho levantar e falar assim vai fazer a sua prova aqui não tem nada para você mas só os médicos vão resolver a minha vida fui eu dormi não dormi cheguei de manhã e fui fazer a segunda etapa da prova passei virei professor do Cefete em fevereiro pós formado na graduação já era professor vocês imaginam isso e daí começou essa minha vida profissional na área de ensino profissional trabalhando com vários projetos até chegar agora em toda implementação de um projeto que eu tinha vontade de realizar que era um projeto na área de AD e aí a questão passou pelo seguinte eu tinha que mover um projeto de AD e eu não estava acostumado com aquilo em 2008, 2009 eu falei pô, sou da área de tecnologia eu trabalho com internet trabalho com redes eu tenho que fazer o AD funcionar no Cefete isso não era normal do Cefete no Brasil para ensino profissional estava começando EAD já tem muito tempo já é de longa data mas para o ensino profissional é uma coisa muito nova porque o ensino profissional a base dele é a experiência técnica é a prática e como fazer prática à distância não sei se vocês sabem de 40 a 50% de um currículo de ensino profissional é de atividade prática como fazer isso eu falei pô vai ser legal vai ser bom demais vou criar simulação vou criar técnicas trabalhos práticos à distância vou criar vários mecanismos para fazer isso achei o máximo falei vai ser fácil em 2009 para 2010 eu sou convidado em novembro para participar do projeto ETEC Brasil que é justamente um projeto do governo federal para instituir ensino profissional técnico no país poxa legal era a oportunidade que eu queria me chamaram para ser o coordenador de toda a área de informática e TI e colocar esses cursos no ar para variar vocês vão concordar comigo que a situação estava muito cômoda não estava? profissional da área tecnológica já acreditava no eu posso já conseguia fazer alguma coisa já tinha uma vontade e era profissional especializada de redes internet poxa está fácil de fazer nem tanto por que nem tanto? porque tinha todo um aparato para montar tinha que treinar a equipe treinar os tutores professores organizar material organizar o ambiente na web servidores tinha que colocar tudo no ar e vocês imaginem que nós começamos em novembro de 2009 a tomar conta disso em março de 2010 o curso tinha que estar no ar com material didático impresso e toda a plataforma no ar com todo o mecanismo que o ambiente virtual de aprendizagem requer bem foi um desafio e nós corremos atrás disso diante disso o que aconteceu mais? para variar vocês acham que estava tudo organizado e que todo o projeto educacional estava fácil de ser implementado obviamente que não tudo aquilo que o governo prometeu que ia nos dar no momento certo não veio então faltava muitas vezes um equipamento que você precisava faltava de repente um kit para fazer um laboratório dinâmico para você fazer uma prática com aluno tinha que organizar os polos onde os alunos estavam organizados então tinha toda uma dificuldade nesse processo mas sempre com aquela ideia do eu posso eu consigo vamos lá e aí teve um ponto muito importante muito interessante que foi o seguinte poxa será que com essa toda essa estrutura que está sendo colocada nós vamos conseguir realmente trazer os alunos e conseguir fazer uma formação adequada e aí nós começamos a perceber alguns conflitos quais foram primeiro a nossa equipe de professores era ótima realmente de top top de linha excelência só que tinha um problema meus professores estavam acostumados a trabalhar com um aluno que passa no vestibular no processo seletivo de 40 alunos por vaga então só aluno top e nós praticamente estruturamos um projeto de inclusão social um projeto que estava enraizado no interior de Minas não era para atender os alunos da capital de primeira linha era para atender os alunos que não tem acesso a uma educação profissional de qualidade e aí aquele professor começou a sentir uma dificuldade danada terrível o aluno por sua vez estava sendo exigido em algumas habilidades que não eram comuns para eles porque na área de informática na área de rede não sei se vocês já tiveram essa convivência mas nós precisamos explorar muito a capacidade lógica e de análise dos alunos e nós notamos uma dificuldade hoje muito grande dos alunos com esse tipo de habilidade o que aconteceu nós começamos a ter problemas nós começamos a perceber que aquele público merecia uma atenção especial e um trabalho diferenciado tanto na questão pedagógica quanto na questão didática e quanto na questão motivacional e aí eu pensei poxa minha equipe está pronta para esse desafio eu acho que nós vamos ter que preparar um pouco mais não basta só um treinamento técnico uma qualificação técnica da equipe nós temos que preparar o pessoal para encarar esse desafio que é exigido para esse público que merecia e estava sendo colocada a fazer uma inclusão pois bem então o caminho foi percorrido os alunos vivenciando o processo profissional e o aprendizado está ocorrendo o que vocês acham? foi uma lástima por quê? eu estava convivendo com 80% de dificuldade ou de problemas 80% de falta de competência dos meus alunos em realizar o curso o que eu quero dizer com isso? eu estava passando por um processo onde 80% da minha turma estava sendo ineficiente nas disciplinas não estava alcançando a média necessária poxa isso era muito ruim então os professores estavam sendo chamados a fazer melhor a tentar buscar uma solução e aí o que nós começamos a criar? artifícios melhores usando técnicas melhores vídeo aula web aula web conferência videoconferência usar mais ferramentas que criassem mais interação mas mesmo assim nós encontramos dificuldades percebemos que aquele aluno ainda tinha uma dificuldade em usar a internet que era a nossa mídia o nosso meio de comunicação com o aluno eu falei poxa mas que isso hoje na época da internet todo mundo conectado usando o facebook usando as mídias digitais e nós não conseguimos criar esse grau de interação aí eu falei poxa vida com o passar do tempo nós vimos que eu estava tendo problemas eu estava tendo pouco engajamento falhas na formação básica e evasão do curso começamos a ter muita evasão do curso vinha que a formação básica dos alunos era fraca e tinha pouco engajamento deles e por mais que nós criássemos movimentos de interação eu não estava conseguindo engajar os alunos adequadamente no curso e o pior não é isso o pior é que eu chegava fazia uma entrevista com alguns alunos quem você está achando o curso o curso é ótimo mas por que você não vai se dar bem eu não consigo mas não consegue como eu não consigo acompanhar está difícil está complicado então virou um desafio para você ter ideia eu fui fazer uma visita a uma escola a um polo encontrei com alguns alunos e eles começaram a me relatar vários problemas e depois que eu vi aquilo tudo eles me seguraram adeus não vai embora não deixa a gente falar coisa nós te falamos dos problemas todos mas pelo amor de Deus não desiste não que é a última essa é a única chance que nós estamos tendo de mudar uma realidade o pessoal aqui não está indo muito bem mas eles não caíram na real ainda de quanto isso é importante para eles aí eu falei poxa então eu acho que eu posso eu tenho que fazer alguma coisa né e aí eu achei poxa mas a proposta era tão perfeita qual vai ser a solução então eu saí da zona de conforto e fui conhecer os polos com maior profundidade e entender e aí eu descobri uma coisa nós estávamos vivendo um problema muito mais sério do que simplesmente um problema educacional estava faltando autoestima na maioria dos alunos grande parte deles não acreditava que era capaz e possível fazer um curso daquele boa parte deles tinha dificuldade de acreditar em si mesmo não achava que na vida ia ter possibilidade para ele quando eu falava o que eles podiam com aquele curso técnico galgar alcançar novos patamares eles achavam incrível eu falava poxa que isso Adelson isso é para Belo Horizonte Rio de Janeiro São Paulo aqui em Porterino no interior de Minas não tem isso não cara lógico que tem eles não acreditavam neles mesmo e muitos deles estavam fazendo o curso também por falta de foco eles não tinham interesse nenhum mas pintou um curso gratuito federal do Cefete ah eu vou fazer ah mas é informática você tem perfil para isso ah não sei não mas é informática legal tem uma tal de internet que a gente curte muito vamos fazer então faltava perfil também do aluno e nós percebemos que muitos deles além disso tudo tinha aquele problema que eu falei no início falta de formação básica tinha uma péssima formação na escola e aí eles tinham muita dificuldade para trabalhar as disciplinas técnicas e era difícil resgatar isso com uma carga horária apertada e com um volume de conteúdo maior e aí encontramos vários motivos que promoviam o insucesso desses alunos diante de descoberto o problema qual que foi a ideia nós tivemos que refazer todo o processo repensar desconectar daquele modelo que o MEC nos orientou que nós começamos a pesquisar que nós criamos pensando que aquela solução seria muito mais simples e muito mais fácil e agora o que fazer nós fizemos o que nós começamos a criar um modelamento com uma nova proposta qual que foi a proposta a situação está complicada ótimo então agora eu vou acompanhar o aluno desde a seleção o aluno ele participa primeiro de palestras educacionais para explicar qual que é o curso o perfil a ideia o que nós queremos e aí naquela palestra eu mostro qual que é o mercado o que está possibilitando de oportunidades para ele depois que ele faz aquele curso a partir disso quando ele se inscreve naquele processo seletivo ele tem mais ideia de qual aquele processo ou de quanto aquele processo vai ajudá-lo vai apoiá-lo e se ele realmente tem perfil para aquilo convidamos para essas palestras todos os elementos que interferem na vida social daquela cidade para que? para eles estimularem o grupo também a participar desse projeto depois envolver mais a sociedade local no sentido de fazer a participação das empresas instituições que fazem os arranjos produtivos locais porque são eles que vão oportunizar estágio trabalho e vão estar estimulando esses alunos a participarem do curso em uma outra posição preparar melhor a equipe de AD que são os professores e tutores porque no modelo que nós trabalhamos nós trabalhamos com um professor a distância um tutor a distância que acompanha os conteúdos e um tutor presencial que acompanha o aluno para ele usar melhor a tecnologia usar melhor a plataforma de aprendizagem virtual no ponto é trabalhar os tutores e professores mais integrados e agora nós colocamos o seguinte desafio no ponto final junto com o aluno não tem mais só o tutor presencial agora tem um professor tutor esse professor tutor ele é o pai da turma ele acompanha a turma ele estimula a turma ele desenvolve atividades ele constrói as atividades práticas com os alunos ele realmente chama os alunos a trabalhar e aí os alunos ficam mais estimulados ele é expert em motivação porque ele traz os alunos e motiva a desenvolver e ele pontualmente visualiza nos alunos quais são as deficiências para nós trabalhar num segundo momento aonde a escola a instituição lá o polo pode dar uma atenção maior e não deixar que aquele aluno desestimule que ele realmente desista daquela daquela condição dele a partir disso nós trabalhamos a autoestima e a vontade e desejo dos alunos nós fazemos um trabalho forte de que? de buscar levantar a autoestima dos alunos mostrar para eles que eles podem que eles podem ter sucesso que aquele curso é legal que eles conseguem ir além do que eles imaginaram e começar a mostrar as possibilidades que eles podem ter exercendo atividade naquele curso isso foi muito legal porque eles começam a vislumbrar uma outra realidade e que antes nós achávamos que era uma coisa padrão que todo mundo conseguia ver e não via eles não tinham conseguido perceber isso e aí nós vamos chegar ali está a letra F mas não é a letra F ali é a letra G a gente chegou no ponto G que é ter o aluno mais envolvido é o aluno mais envolvido com o eu posso eu consigo eu tenho condição de fazer eu tenho condição de realizar aí chega o ponto de sucesso para nós então foi com esse modelamento novo de tratar a AD não só com a capacidade que ela tem de estimular pela tecnologia que ela usa mas trazer para dentro dela o que Piaget já falava que na escola tem que ter interação senão não tem ensino não tem qualidade na educação mas fazer isso de uma forma diferente mais estimuladora mas acompanhando realmente mais o aluno porque realmente se nós queremos fazer inclusão social se nós queremos buscar uma formação que seja amplamente trabalhada no Brasil nós temos que trabalhar também melhor o nosso aluno então foi esse o desafio foi isso que nós conseguimos e aí o que eu acredito é que esse sucesso ele demanda aquela frase Sérgio Rick 10% foi inspiração quando eu resolvi participar do projeto daqui para frente é só transpiração obrigado pessoal valeu tchau